Música Sintes-te só, vejo no teu olhar Conheço-te bem, não podes negar Pensa de novo para o nosso bem Sei que há vontade do amor continuar Quero sentir o que sentia Estar contigo a toda hora Tudo novamente Eu quero voltar Ao ponto de partida Quando éramos um só Eu quero voltar A ser parte de ti Antes que o tempo se acabe Perdoa, antes que o tempo se acabe Onde estives Irei procurar-te Estou a teu lado Onde quer que vais? Na vida tão curta Tão vaga, tão só Sem ti junto a mim Não sei mais quem sou Quero sentir o que sentia Estar contigo a toda hora Tudo novamente Eu quero voltar Ao ponto de partida Quando éramos um só Quando éramos um só Até penso em nós Porque sempre Junto Volvemos De mais Eu quero voltar Ao ponto de partida Quando éramos um só Quando éramos um só Quando éramos um só Eu quero voltar A ser parte de ti Antes que o tempo se acabe Eu quero voltar Ao ponto de partida Quando éramos um só Quando éramos um só Quando éramos um só Eu quero voltar A ser parte de ti Antes que o tempo se acabe Perdoa, antes que o tempo se acabe Sentes-te só Vejo no teu olhar Conheço-te bem Não podes negar Pensa de novo Para o nosso bem Sei que há vontade Do amor continuar Quero sentir o que sentia Estar contigo a toda hora Tudo novamente Eu quero voltar Ao ponto de partida Quando éramos um só Eu quero voltar Eu quero voltar A ser parte de ti Antes que o tempo se acabe Perdoa, antes que o tempo se acabe Onde estives Irei procurar-te Estou ao teu lado Onde quer que vais A vida tão curta Tão vaga Tão só Sem ti junto a mim Não sei mais Não sei mais quem sou Quero sentir o que sentia Estar contigo Estar contigo a toda hora Estar contigo a toda hora Tudo novamente Eu quero voltar Ao ponto de partida Quando éramos um só Eu quero voltar A ser parte de ti Antes que o tempo se acabe